Aconteceu na última sexta-feira em um restaurante de Campina Grande a quarta edição do Festival da Nova Geração do Repente, o Fenoger. A nossa equipe esteve por lá e fez o registro. Apesar da pouquidade já tenho sabedoria Alcancei um patamar alto em nossa poesia Estou aqui defendendo o estado com mais brilho A proposta do Fenoger é revelar novos artistas do Repente Celebrando a cultura popular nordestina O evento aconteceu de forma híbrida Com participantes de diferentes cidades do Nordeste Competindo entre eles Então a expectativa é muito boa Primeiro porque, lógico, a gente com decreto está podendo colocar mais gente Então esse calor humano é fundamental Principalmente para quem está começando na profissão Então tenho certeza que será uma noite inesquecível Eles estavam esperando por isso E Campina Grande é uma referência Aqui é o vestibular para cantar no estado contra estado Um retorno que era muito esperado por esses artistas Que sentiam falta dos palcos e do calor humano São dez cantadores jovens, poetas da nova geração E o Fenoger serve como vitrine para divulgar a cantoria E esses cantadores que futuramente se tornarem veterano E participarem do estado contra estado como vem acontecendo na DJ Sim, com certeza Exemplo de outras culturas e outras coisas É necessário que existe a renovação Na cantoria não é diferente E eventos como esse proporcionam que jovens cantadores Possam aparecer com o grande público da cantoria Campina Grande é um grande celeiro de cultura popular E abrir porta para jovens cantadores Nos dá a oportunidade de cantarmos o grande público da cantoria Ficamos felizes com isso E esperamos suprir as expectativas do público Esse evento, que retorna com a programação cultural da cidade Traz satisfação aos artistas que podem voltar a se apresentar É uma alegria imensa estar voltando às atividades Depois de um período difícil, pela pandemia Estamos aí voltando A arte da cantoria precisa estar sempre viva E nós estamos retornando às atividades Trazendo o melhor da cultura novamente para Campina Grande O grande campeão da quarta edição do Fenoger Foi o cearense Guilherme Nobre Essas três coisas na vida Não tem cheiro nem tem cor Mas tem enorme valor Se a gente for comparar Ninguém acha pra comprar Respeito, tempo e amor O grande campeão da cultura O grande campeão da cultura